Música O Ministério da Integração Nacional reconheceu a situação de emergência em três municípios de Santa Catarina atingidos por desastres naturais. A portaria com reconhecimento foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Os municípios são Arabutã por causa de enxurradas, Flor do Sertão por chuvas intensas e Passos Maia por causa de tornados. O reconhecimento da situação de emergência é necessário para que os municípios possam receber ajuda do governo federal para assistência às vítimas e outras ações emergenciais. O repasse de recursos aos municípios é feito por meio do cartão de pagamento da Defesa Civil que deve ser providenciado pela Prefeitura. De Brasília, Luana Karen.